Fala gente, beleza? Vou editar um baixo aqui que um amigo me mandou, o Max, e eu tô com ele aqui. Eu vou soltar a música pra vocês ouvirem o contexto, mas a gente vai focar mais na parte de edição aqui, tá bom? Ouve aí. Então vai ser isso aí, vamos editar esse baixo aqui nos tempos, deixar ele perfeitinho, quantizado. Pra isso eu vou deixar o meu metrônomo dobrado aqui, ó. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Sempre vou cortando com a tecla S, tá? Ó, aqui como tem duas notas juntas, eu seguro a tecla Alt aqui, ó, tá vendo? Tá vendo, ó? Vira uma mãozinha aqui, e aí se arrasta um pouco aqui, ó. Vai dar uma leve distorcida no áudio, mas dependendo do instrumento, é meio que imperceptível, tá? Ó. Aqui beleza, ó. Aqui não distorceu, não ficou aquela coisa estranha. Deixa eu ampliar aqui. Toca no grid. E boa. Gente, é normal, viu? Essa edição, assim. É... Ah, mas o baixista tinha que ter tocado mais certinho. Cara, você pode pegar qualquer músico do mundo. É do ser humano ter essa variação, né? Perfeito é o metrônomo, né? O resto é ser humano. Então, super hiper normal, tá? Aqui tem um rabichinho aqui, solta. Pra não cortar, tá vendo que eu juntei essas duas partes? Que é pra ambiência ficar, tá? Se cortar, fica muito meio mecânico o negócio. Não, 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 não. Cortar sempre um pedaço na frente, pra você ter um espaço pra trabalhar aqui, ó. 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 Essa parte da música, como é silêncio Como eu tô por dentro da música Eu vou deixar em silêncio essa parte aqui, tá? O piteleco Lembrando, mais uma vez, hein? Esses cortes que eu tô fazendo aqui é com a letra S Aqui, mesma coisa Como é silêncio, eu vou tirar essa parte aqui Essa mexidinha da corda é legal ter Não é bom tirar, não Então tem que tomar cuidado na hora da edição Com essas coisas, viu? Senão corta muito e aí fica parecendo um baixo de teclado Não que o baixo de teclado seja ruim Mas tira a realidade, né? Não é bom tirar, não é bom tirar Vamos jogar o geral um pouquinho pra frente Vamos ver All out Aqui, talvez seja algum erro até de edição lá, tá? Na hora que ele foi grudar as trilhas Vou cortar essa parte Vamos ver como é que vai ficar Vou jogar pra trás aqui Beleza Beleza Vou tirar aqui Opa Vou puxar pra trás aqui Em geral Aqui provavelmente vai ter um corte Isso aqui vai ser um corte E depois eu acerto E depois eu acerto Vou ver como é que tá a música E depois eu acerto Ó, aqui não ficou legal Então Cortar aqui Como eu disse Como eu conheço a música Aqui vai ter outro break Isso Isso Yeah Vou cortar aqui Essa música é bem quebrada Ó, gente Ó, sem corte em vídeo Vai inteiro, hein? Então Quem tá até aqui Tá acompanhando Ó, Ctrl S Tá salvando, hein, gente Pelo amor Do senhor Aqui eu vou puxar Aqui eu vou puxar um pouquinho No Ctrl No Alt Eu acho que é isso aí Bom Vamos ver com a batera Essa batera ainda não tá pronta, hein Se eu coloco pra vocês Ou não Vamos ver com os teclados, vai Vamos ver com a batera ainda não tá pronta, hein, gente Vamos ver com a batera ainda não tá pronta, hein A batera ainda não tá pronta, hein, gente Tchau. Tchau. É, é isso aí. É que é como a gente fez essa parte em tercina. Então, a grade se tiver em tercina ajuda, hein? Nessa hora aí. Galera, vira aí. Tá feito. Nossa edição de baixo. Agora, eu já apliquei um equalizador nesse baixo, que eu gostei muito. E eu vou deixar ele assim, ó. Ah, vocês não estão vendo, né? Mas, enfim. Eu já vou fazer a render dele aqui. Ele já tá comprimido, porque eu percebi que o som dele já veio comprimido. Ele colocou algum compressor ali. Pode ser o mais leve possível, mas tá. Tá comprimido um pouquinho. Então, eu já vou fazer isso aqui, ó. Fez a edição. Eu vou renderizar aqui, ó. Eu vou congelar a pista, né? Na verdade. Aí, ó. Se caso eu quiser voltar no meu estado antigo, tem como eu clicar aqui de novo, ó. Renderizar, congelar. Descongelar. Vai voltar do jeitinho que tava. Com os cortes, tudo. Tudo aqui, tá? E aí sim, agora eu vou pra mix. Mas a edição de baixo é isso aí. Gente, alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Se tiver, deixa nos comentários aí. Beleza? Valeu!